Música Lua que clareia, lua de cambeia, lua de engandirar Arco da aliança, que abre a rota, dança, dança de aluniar Luz de maravilha, que ciranta a ilha, que edita a moracá No cordão de elia, que roda a poesia, é um braço de amor Chão de praia, ciranta, pé na areia, ciranta De alçaia, ciranta, lua cheia, ciranta Lua que clareia, lua de cambeia, lua de engandirar Arco da aliança, que abre a rota, dança, dança de aluniar Luz de maravilha, que ciranta a ilha, que edita a moracá No cordão de elia, que roda a poesia, é um braço de amor Chão de praia, ciranta, pé na areia, ciranta Tira saia, ciranta, lua cheia, ciranta Chão de praia, ciranta, pé na areia, ciranta Tira saia, ciranta, lua cheia, ciranta Anda que a lua vem de lua andar Anda que a lua vai pra lua andar Anda que a lua vem de lua andar E o pão vai que a lua vai pra lua andar